Caso a agressão físico nem aconteça, e a terça lorando o resenho da fulana e a bairro leburau a leia nartuto suco maumeta posto administrativo Basartete, município Lique-Sá. A relação ao caso refere a vítima Bernardino da Silva Freitas, o subministro de defesa Filomeno Paixão, o liderança máximo instituição FFDTL, mais o general Eranantimur, no comandante Geral Pentele, comissário Faustino da Costa, a tufote medidas fortes para o que não polícia Lique-Sá, no ocnum FFDTL, o se componente e naval, nevema que envolve a caso agressão físico ne. Vítima Bernardino da Silva Freitas promete ser atoquei-se para o Ministério Público, PDHZ, nova comissão de Parlamento Nacional. Há o tur e a uma, depois ia alimbalo, alaimai uma, fuhatene catac. Ema assalta a comunidade nha uma e a bairro Fukemanaro, a leia nartuto suco maumeta posto administrativo Basartete, município Lique-Sá. Há informação que o rádio moità seja que o comando geral Pentele, município Lique-Sá pode trocar o caso ne, no curso Tulum para Pentele ou a tutum para a calma situação, depois ne, se enf small. Depois, da lei, depois desmine o balão, força, FFDTL, se conveniente naval, kamu tudo o ócno Pentele, balão. mas a intervenção seja uma boa chance para os nos avançarem e para a tempo que se faça em torno a gente e para a gente e no momento a gente a força FFDT no componente naval no panorama para o отдел avançarem a gente e que os saibam a galera com marca a galera que a galera com a fórmula da galera que a galera com a galera que a galera e a galera a galera Além de, segundo comandante PENTEL, município Líquisa, Graciano Moniz Amaral, reconhece mostrou um problema entre a Comandade de Balonha, Sucu, Maumeta, Líquisa, Vila, mas, por causa, refere-se ao método do processo de investigação. E o acontecimento do grupo Rua ataca malu, o grupo ainda falha muito com o Sr. Bernardino, ainda se ele falha, o suspeito será parte de esse porcão, se ele ataca, e será que o momento é que o momento é que o momento é que o Sr. Bernardino é lesado, o Sr. Bernardino é um bom paracloss, é um bom paracloss, Fala é que o Sr. Bernardino é um bom paracloss, Então, a minha coordenação é uma baseada na ordem do comando, a minha coordenação é muito boa, eu tenho a força naval, a minha cavadora, eu tenho a minha atuação, mas se eu tenho a agressão física, como o caso, a minha mãe, o lezardo, eu tenho a queixa, e agora eu tenho a investigação. O comandante acrescenta o acontecimento, o que se deram na identificação do suspeito Ida, o que se submete ao processo de investigação, não dará a polícia se deram na identificação do suspeito. Napoleão Xavier, Dilma Suzete, GMN.